O que é o ser supremo? Se a igreja dizia que o casal não deve se separar, nunca, casou é até que a morte o separe, este era o certo na Idade Média. O casal não ia lá conversar com o padre, padre, a gente queria ver se dá para separar, o casamento não está mais tão legal, a esposa achou isso, o marido aquilo. Não, porque a referência, como dissemos antes, era Deus e as escrituras cristãs, que era a igreja cristã que dominava a Idade Média. O que que estava sendo desenterrado no renascimento, de acordo com o texto do Jostengard? O que que vocês colocaram? Não é desenterrado e detirado a terra, né? Por isso que está entre aspas. O homem volta a ser o centro, né? Como é que nós vamos chamar esse homem que volta a ser o centro? Antropocentrismo. Antropocentrismo, né? Tudo junto, eu separei aqui para a gente ter uma ideia. O humano no centro, característica do humanismo, né? Que é o que a gente tem hoje. Que é o que a gente tem, nós já tratamos desse tema, né? Então, ah, professor, Deus é o centro de tudo e Deus... Qual foi a pergunta que eu fiz quando a gente trabalhou se Deus era o centro de tudo? Quando vocês ficam doentes, a mãe primeiro reza ou primeiro vai ver um antitérmico para uma febre ou um remédio para um resfriado ou marca a consulta no médico? Vocês concordaram que a mãe primeiro vai dar um remédio, tá? Mesmo sendo um caso mais grave, que ela vai rezar, ela vai ficar só rezando? Não, a mãe, o pai, seja lá quem for, né? O tio, a avó, cada um, o seu, cada um. Por mais religiosa que seja a pessoa, ela vai orar e vai fazer as orações e tal e tal, mas é o médico. Por quê? Porque o médico é um ser humano. E após o feudalismo, nesse período de renascença, o renascimento está em colocar o ser humano no centro. não quer dizer que vai abandonar o Deus. Vai também seguir aí a crença de cada um, como a gente já comentou. Vai seguir também falando do seu Deus e fazendo as suas orações. Mas no feudalismo não tinha sequer hospital na Europa. Por que Deus é que ia resolver a tua doença? Por que vai ter hospital? Não. Mais tarde vão surgir, no final do feudalismo, os hospitais. Os árabes foram os primeiros a ter hospitais. Mesmo sendo religiosos. Então, é importante isso que a gente está vendo a partir dessa construção do antropocentrismo. Põe o humano no centro, mas não abandona Deus. E aí, cada um com as suas crenças. E a última questão? O homem é a medida de todas as coisas. E quem é essa frase, cara? Essa frase é de um filósofo. Alguém vê aí. Pesquisa aí pra mim. Vai. Santo Google aí. Acho que é protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. O que é protágoras? O que quer dizer o homem é a medida de todas as coisas? É o homem que define o que é certo e o que não é. O ser humano, né? O homem e o ser humano. Homem e mulher. É protágoras, vê? Protágoras, né? Lembrei. Ainda bem. É um filósofo. Então, não é mais Deus a medida de todas as coisas, né? Hoje dá pra separar o casal? Dá. Por quê? Porque os humanos disseram que pode sim separar e a vida segue. Ah, mas a igreja ainda não deixa separar, professor. A igreja católica, cristã, não pode o divórcio. Mas agora o homem é a medida de todas as coisas. São os humanos que fazem essa definição. Tudo bem? Então, são essas mudanças que o Renascimento vai implementar. A igreja católica vai implementar.